Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar sabão caseiro de mamão. Vamos usar os seguintes ingredientes. 500 ml de soda cáustica líquida, 2 colheres de bicarbonato, 500 ml de água, 1 litro e meio de óleo usado ou qualquer tipo de gordura e 1 litro de mamão ralado. Então vamos começar. Vamos misturar o óleo, vamos misturar o óleo e a soda. Vamos misturar o óleo e a soda. Vamos misturar o óleo e a soda. Vamos misturar o óleo, vamos misturar o óleo e a soda. Vamos misturar o óleo e uma etcetera. Vamos misturar. Vamos misturar o óleo e a soda. Então, é bom que quando a gente tem algum animal, a ave solta dentro de casa ou mesmo quando é feito no quintal, nós prendemos os animais, as aves, enquanto a gente prepara o sabão e outra dica também, fazer em área livre, eu faço aqui na minha varanda, eu moro em apartamento, aí eu venho aqui para a área que é aberta, para eu poder preparar o nosso sabão, qualquer produto de limpeza, podemos bater esse sabão durante uns 5 minutos, mais ou menos. Até ele ficar grossinho, como esse está, percebam? Então, não precisa usar força para bater, é bem facinho fazer o sabão. Aí, fazendo quantidade menor, dá para a gente fazer, mesmo com uma colher de pau, igual eu estou fazendo. Não preciso usar o balde. Então, enquanto eu estou batendo o sabão, eu vou pedir ajuda à minha filha Aline, que hoje ela está em casa, não está trabalhando, feriado, eu vou pedir para que ela bata um litro de mamão ralado e meio litro de água no liquidificador. e isso vai fazer, então, onde há. Nando aqui, eu vou proporcionar o salão. Vamos lá. Bom dia,ogue Carol forum, prop dockou, é muito bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora misturar também o bicarbonato. Tchau, tchau. E lembrando aqui para vocês que usem o óleo purificado. Purificando o óleo, o sabão pode ser usado para lavar roupas que não fica aquele cheiro de frituras, né? Aquele cheiro ruim nas roupas. E abaixo eu tenho um link que ensina como purificar o óleo ou gordura, né? Esse sabão vocês podem usar ou óleo vegetal ou então a gordura animal. Mas é bom que purifique. Eu quero lembrar aqui também que o mamão foi batido desde a casca até a semente. Não joguei nada fora do mamão. Tchau. 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 Então, mesmo alguns pedacinhos, se caso ficarem, a soda corta. Então, o nosso sabão já está pronto para ir para a forma. Escolhi essa forma redonda. E aqui já está o nosso sabão. Vamos informar. Aqui está o nosso sabão feito de mamão. Já na forma. Agora, vamos aguardar algumas horas até que ele dê ponto de corte. Aí nós voltaremos. Desenformar esse sabão e vamos picar. Fazer os tabletinhos. Já está bem duro. O sabão de mamão. Ele fica muito bom para ser usado nas roupas. Que é a limpeza mais pesada, que as roupas mais sujas. Fica muito bom. Ele não ficou aquele sabão bonito. Né? Ao desenformar, vocês veem que ele ficou bastante pedaço aqui na forma. Porém, não precisa estragar. Esse aqui vocês podem usar. Ficou tão sequinho aqui. Que se for para ser ralado, vai ficar um sabão em pó muito bom. Olha como ficou. Ficou bem lisinho. Então, quando vocês forem fazer sabão, se chegar acontecer, ele não sair bonitinho na forma, se quebrar ficar assim, não tem problema. Não vai, não vai ser preciso jogar fora, não está estragado, então vocês podem fazer as barras e usar. Fazer umas barras maiores. Olha como ficou lisinho aqui, ó. Esses pedacinhos, eu vou deixar na vasilha aqui, que eu posso usar para limpeza de roupas. Né? A gente pode, depois que ele curar totalmente, aí colocar roupas de muro. Olha como fica o pozinho. Mas só rala depois que estiver bem sequinho. Para ele ficar bem fininho. Isso se desejarem, né? Agora eu vou tirar um pedacinho aqui e vamos ver como ficou a espuma. Um pedacinho pequeno. Eu tenho a vasilha de água aqui e nós vamos ver como ficou a espuma dele. Tem uma esponja aqui. Só olha como ficou. Ficou muito espumoso. Olha como ficou bom. Para lavar a vasilha. Ficou ótimo. Agora eu vou dar uma dica aqui para vocês. Como ele ficou bem sequinho. Para fazer o sabão em pó, ou vocês usem esse ralinho mais fino, ou então pode usar uma peneira de construção que é bem mais rápido. Então a gente pode ralar, deixa eu usar essa tábua que vocês veem como ficou. Olha como está. Então, depois que passar mais uns dias que ele secar totalmente, Aí a gente pode ralar. Então, gente, aqui já está o nosso sabão em pó de mamão, que é ótimo para tirar aquelas sujeiras mais pesadas, né? Das roupas, tipo meias, as meias brancas. Muito bom para tirar aquelas manchas. Vocês passam o sabão de mamão nas meias, colocam só um pouquinho, quara e depois faz a lavagem normal. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo de um sabão caseiro feito de mamão. Mais essa receita, uma receita ótima para limpeza tanto das roupas como das vasilhas. E também do sabão em pó, que rala, fica bem fininho. E depois de uns 30, 45 dias que tiver completamente curado, aí pode usar. Então, fica assim. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.